O Planeta Diário Círculo Planetário de Metrópolis Ovo da Terra, eu sou o General Zod E com base na minha vontade e na minha força Eu venho reclamar esse mundo em nome de Krypton e da Casa de Zod Não queiram buscar auxílio nas forças terrestres Aqui estão os seus maiores heróis Superman e Superboy Ambos filhos de Krypton que traíram seu planeta natal Um deles já está caído O outro escolheu sabiamente servir Ao meu lado Esse é mesmo o Superboy? Eu achei que ele estava morto Qual é o problema com o Superman? Assistam Enquanto ordeno a esse servo leal Que mate o seu único irmão